Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou continuar aqui, na quinta parte, Jesus recordado, James Donne. Já falei quatro vídeos aqui abordando diferentes aspectos. Nessa quinta parte, vou falar do capítulo 9, começa lá na página 345. Vai falar sobre o judaísmo no tempo de Jesus. O contexto principal que precisa ser esclarecido é o contexto nacional religioso. O ponto central dessa investigação é o reconhecimento de que Jesus era judeu, que era um ponto que não foi muito enfatizado nas primeiras e segunda buscas de Jesus. No passado se acreditava que o judaísmo normativo, representado pela tradição rabínica do século II e de Filon, que morreu em cinquenta depois de Cristo, pudesse servir para descrever o judaísmo da época de Jesus. Mas esses escritos foram preservados, tanto o Talmud quanto o Filon, foram preservados por cristãos e não por rabinos. E dessa forma poderiam ser mais facilmente considerados como desviantes de uma norma farisaica do século I. Houve também a hipótese de que o judaísmo da diáspora fosse diferente do judaísmo palestino. Em meados do século XX, entretanto, a ideia de um judaísmo normativo, farisaico, rabínico, reconhecido como tal no Israel do século I, foi destruída pela descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Então eles revelaram uma diversidade muito mais a ponto de nós falarmos de judaísmos e não mais de judaísmo. É plural. Então qualquer distinção entre o judaísmo e o helenismo se viu turvarda. O próprio termo judaísmo palestino parece um anacronismo, porque palestina é um termo que ganhou uso formal para designar aquele território apenas no século II, quando após o fracasso da segunda revolta judaica, em 132, a Judéia passou a ser denominada Síria-Palestina. No entanto, Aristóteles já se referia ao Mar Morto como o Lago da Palestina. Portanto, o judaísmo palestino é aceitável, assim como o judaísmo na terra de Israel. O judaísmo tardio, esse termo, parece muito mais problemático, porque ele dá uma ideia de que o judaísmo é precursor do cristianismo. Ele não respeita o judaísmo como uma individualidade. O judaísmo do segundo templo, essa outra expressão, ela se refere ao tempo desde a reconstrução do templo após o exílio, lá no século VI a.C., como voltou do exílio da Babilônia, eles reconstruíram o templo com Zorobabel. E isso vai até o ano 70, até a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, esse é o chamado judaísmo segundo templo. Então, essa expressão está ok. Uma ênfase exagerada na Torá e em características como a circuncisão e leis alimentares é o que deu ao judaísmo seu caráter nacional e antigentio. A Torá, em sua função de separar Israel, transformou Israel em judaísmo. Jesus é lembrado como galileu. Galiléia não é a Judéia, é um outro território, tem o território da Judéia e o território da Galiléia. Bom, isso significa que seria impróprio chamar Jesus de judeu? A Galiléia era judia ou helenizada? Bom, a Galiléia era governada por Herodes Antipas no tempo de Jesus, enquanto a Judéia era governada diretamente pelos romanos. Apesar disso, os galileus mantinham uma forte identidade judaica. Jonathan Reed mostra vasos de pedra encontrados na Galiléia que atestam uma preocupação com a pureza ritual. Piscinas para a realização de banhos rituais e perfis de ossos, sem carne de porco, o que revela que eles respeitavam as leis alimentares. Então há indicações sim de que os judeus pagavam dízimos ao templo, bem com sua participação em festivais judeus em Jerusalém. Diante de tudo isso, é possível afirmar que a Galiléia era característicamente judaica. Jesus pode ser então chamado de judeu. Jesus não pregou em cidades maiores, como Séforis e Tiberíades, possivelmente por razões políticas, diante da morte de João Batista por Herodes Antipas. Herodes Antipas estava lá nas cidades grandes, né? Então, como já havia morto João Batista, talvez isso fez com que Jesus evitasse as cidades mais policiadas por Herodes Antipas, nas cidades grandes, né? Mesmo assim, existem críticas indiretas de Jesus a Herodes Antipas. A gente vê isso em Mateus 11, 7, Lucas 7, 24, Marcos 10, 42 e Lucas 13, 31. Israel é o nome que o povo usa para si próprio, enquanto que judeu é o nome que é o mais usado pelos não-judeus para designar esse mesmo povo. Então, judeu, portanto, é um termo usado por helenistas para distinguir as pessoas assim designadas, enquanto Israel é uma auto-afirmação. Os próprios judeus sido o nome de Israel. No Evangelho, rei dos judeus é a designação dada por Pilatos. Pilatos escreve na cura de Cristo, rei dos judeus. Paulo se refere a ele como israelita. Então, israelita é uma autodenominação. Parece lá em Romanos 11, 1. Judeu evoca a contraparte gentio, cada um se referindo ao outro por exclusão. Então, judeu é não-gentio e gentio é não-judeu. Israel é definido por quem está dentro e não por quem está fora. É usado mais na história interna do povo judeu. Devemos ter bastante cuidado ao usar o termo judaísmo para categorizar a identidade. religiosa do Israel do século 1. O próprio termo nos dificulta obter uma visão interna do judaísmo na época de Jesus, diante das fortes nuances nacionalistas no uso do termo. Joséfo, em várias ocasiões, chama os galileus de judeus, enquanto em outras passagens parece ser diferente. O resultado final é que podemos chamar os galileus de judeus, incluindo Jesus de Nazaré. Joséfo menciona quatro seitas na época de Jesus. Os saduceus, os fariseus, os essênios e o que eles chamam de uma quarta filosofia, que parece indicar um corpo político, desde o tempo de Judas o galileu, identificado como sicários e posteriormente como zelotes. Então você tem os fariseus, eles são os principais precursores do judaísmo rabínico posterior, 70 d.C. Depois da destruição do templo, os fariseus é que vão predominar. Por isso que o Novo Testamento, os evangelhos, que foram escritos já nessa época, depois da destruição do templo, eles podem estar ali refletindo uma disputa com os fariseus. Por isso que os fariseus são mal vistos nos evangelhos. Cristãos os viam como principais representantes de um legalismo, tal como está nos evangelhos sinóticos. O relato dos sinóticos com relação aos fariseus não coincide com o de Joséfo, como uma classe que trabalhava para a rica aristocracia que representava os interesses das autoridades do templo. Os fariseus eram mais flexíveis, segundo Joséfo, no cumprimento da lei, que os essênios, por exemplo, de Curran, que eram muito mais legalistas. Quanto aos saduceus, eles rejeitavam a lei oral, eles a Torá oral, rejeitavam, só aceitavam a Torá escrita, eles pertenciam às famílias aristocráticas, das quais os sumo sacerdotes eram escolhidos e que controlavam o templo. Há um consenso de que Curran era uma comunidade essênia, com fortes características predestinatórias, dualistas e místicas, que se considerava uma alternativa ao templo em Jerusalém. Daí sua retirada para o deserto. Então, essas seitas todas e os textos descobertos no Mar Morto, eles revelam essa pluralidade do judaísmo na época de Jesus. Muito obrigado, então.